Nova coleção de tapetes orientais, diretamente do Oriente pra você, o Morales trouxe qualidade. Marcelinho, vamos mostrar lá, Gabê, Cláudia, desenho cruz e padrões exclusivos. É um tapete mais bonito do que o outro. Nós temos, olha, o Gold, temos Sky Blue, tem o Terra Cota, tem uma variedade maravilhosa. Os geométricos que são lindos. E quanto custa uma medida 1,20x1,80? Cinco passarinhas, Cláudia, de 155 reais apenas. Agora, se você quer um Killing, Gabê, é muito mais barato. Se você quer um tapete oriental lindo, todo desenhado de primeira linha, aqui também tem variedade, qualidade, quantidade, na Morales, no Shopping Adorado, Ibirapuera, Jardim, Turma, Orumbi, 38120304. E tudo sobre tapetes orientais no site www.tapetetetorientais.com.br, certo? Vem!